Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. Com a separação da sociedade da Academia Aromberg entre Renato Cariano e Betão, afinal de contas, quem saiu mais prejudicado? Gorgonoide, com informações privilegiadas, respondeu quem saiu mais prejudicado no momento e fez observações. Lembrando, se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. E por falar nisso, vocês não acham que essa saída do Renato Cariano desvalorizou a Aromberg? Igual o Léo Stronda quando saiu da fábrica de monstros? Certeza, velho. Quem saiu mais? Eu acho que só não desvalorizou ainda porque as outras Aromberg ainda chamam Aromberg, né? Sim. Mas acho que quando o Cariano trocar o nome, que ele deve fazer isso. É impossível que ele não vai fazer isso, entendeu? Porque eles podem simplesmente, já que eles são sócios majoritários lá, né? Pelo menos a galera dele tem a maioria, eles podem simplesmente se juntar na sociedade lá e falar, vamos trocar o nome da Academia? Vamos. Por que não? Mas se a gente é sócio, tem quatro de nós aqui. Nós três queremos ele, não. O problema é dele, o que ele não quer, entendeu? Se nós três temos a maioria, vamos trocar o nome aqui do podcast para o podcast da Suiva. Vocês podem, vocês quiserem, entendeu? Se vocês duas quiserem, não importa a opinião do terceiro. Não importa se as duas querem, a maioria, entendeu? Exatamente. Aí vai trocar. Então eu acho que enquanto toma o Aromberg ainda está forte. Mas eu acho que a Academia não cai não, tipo assim, em... Porque a Academia, muita gente também fica... A gente fica muito preso... O Borgo Anácio gosta de falar disso de bolha, né? A gente fica muito preso principalmente em bolha da internet. Mas tipo, a Academia, principalmente... Você deu um exemplo aí da Panobianco que você treina. Panobianco tem canal? Canal no YouTube? Canal no YouTube acho que não tem. Panobianco fica fazendo TikTok? Não faz. Não faz. Só Instagram. E quantas Academias eles têm? Quantas unidades? 130. Mais de 130. Você entendeu? Não precisa estar hypando no YouTube para ser uma empresa grande. É verdade. A Ironbag, ela, na minha opinião, será uma grande academia e uma grande rede de academia independente de Cariani ou até mesmo de Betão. Eu acho que é uma academia sólida. Tipo, é um negócio sólido que não depende de internet, na minha opinião. É um plus. Tipo assim, dá hora esse fazer o projeto lá. Bruno Santos, Tenente Breno, não sei o que. Eu acho top demais. Não precisa. É igual o Borgo falou do canal da Max. Tipo, a Max Titânio com ou sem canal... Ah, mas é essa a cara dele de verdade. A Max com ou sem canal vai vender. Já vendia em loja. Primeiro, integral médica, canal, não dá view nenhuma e dá bom. Eu quero ver se você repetir isso que você está falando. Você acha? Por quê? Eu estou afirmando, filho. Vai acontecer um apocalipse. Revira a volta? Vai ser um apocalipse. Apocalipse. Vou preparar, filho. Estou preparado, pai. Vai retirar o que você acabou de dizer. Vai retirar? Então, minha teoria não faz sentido. Não faz sentido? Por quê? Ah, cara. Por hora, não. Vai acontecer uma revira a volta e ninguém vai entender nada. Oi, a oi, hein, pai. Você já tem... Será que é aquilo que contaram pra gente? Informações privilegiadas. É isso que eu ia falar. Deve ser aquilo lá. Tem informação? É, deve ser aquilo lá. Ah, não. Eu sei dessa porra, pai. É, mas eu não sei. Eu estou esperando aquele contato. Eu acho que você me falou. Não, eu acho que eu não falei, não. Eu acho que essa eu não falei pra ninguém. É, não sei. Ah, posso ter falado, talvez. Não, não fala, não. Não fala, não. Fica calado aí, mano. Você vai... Você sabe que... Vai falar mesmo, cara. Quem que você acha que foi prejudicado? O Betão ou o Renato? O quê? Quem que você acha que foi mais prejudicado? O Betão ou o Renato? O Retão ou o Benato? O Renato. O Retão ou o Benato? O Renato. O Renato. O Retão ou o Benato? O Rabetão. O Rabetão ou o Benato? O Rabetão ou o Benato? Ó. O Betão. É. A princípio, quem saiu mais prejudicado foi o Renato Cariani. Porque pegou muito mal pra ele. É. Porque o Betão saiu como, tipo assim, um cara que não quis abaixar a bola, digamos assim, pra ele. Eu tô falando que ficou parecendo pro público, tá? Sim. Ficou parecendo, tipo assim, que o Renato Cariani era um cara orgulhoso e que o Betão era humildão. Então, o Betão virou o herói da nação. Então, a princípio, o Renato, questão de imagem, saiu mais prejudicado. Na minha opinião. Só que aí, o Renato Cariani, vocês podem falar o que vocês quiserem dele, mas ele não falou nada. Ele ficou na dele. Porque, uma vez ou outra, ele dava uma cutucada, mas era bem sutil. Já o Betão tava mais incisivo, digamos assim, né? Dando declarações mais polêmicas e tomando atitudes um pouco mais polêmicas. Só que aí, agora, eu acho que deu uma invertida. Porque o Betão, ele começou a fazer alianças aí com pessoas estranhas. E aí, o pessoal deu uma recuada aí, entendeu? Então, agora, eu acho que a imagem do Renato voltou a subir, digamos assim, pra parte boa. E o Betão começou a experimentar a primeira vez o hate, né? Mas, ou seja, o panorama geral é mais ou menos isso aí. É, porque o Renato, ele tem o podcast, né? Só que o podcast continua do Renato. Porque é no canal do Renato. Só que agora dividiu, né? Agora, eu dei o do Renato é Ironcast. E o Betão que continuou com o Ironberg podcast. Mais engraçado. Mas, hoje, eu tô continuando a mesma numeração. Mas, com outro canal. É, no canal do Ironberg. Mas, aí, como o pessoal já é associado diretamente... Você pensa Ironberg, você já lembra do Cariani na mesma hora, entendeu? É. Não vai ser o Cariani mais apresentando o podcast. Mas, mesmo assim, tipo assim, a pessoa que nem sabe dessas tretas todas, assim, acha que tá tudo normal. É, acho que tá normal. Ah, não. Porque ele teve, tiveram, eram vários episódios, o Júlio apresentava, o Jorlan, o Muzi. Tipo, às vezes o Cariani nem apresentava. Ah, não. Mas isso aconteceu com o Léo Stronda e a Fábrica de Monstros colocou outras pessoas no lugar. E não deu certo. Não deu certo. E o Júlio seguiu normalmente, teve até online. Porque, assim, você não tem a cara da pessoa. Exatamente. Mas, por isso que eu tô falando. Eu acho que o Cariano da Ironberg... O Cariano da Ironberg acabou com tudo. Eu acho que o Cariano da Ironberg pode cair, sim. Mas, igual eu falei, eu acho que a academia não cai, não. Tipo, é uma academia muito sólida. A qualidade é muito boa, a estrutura é muito boa, preço bom. Tipo, não tem porquê. Ou eles vão ter que inventar alguma coisa. Não tem porquê. O preço é bom? O preço é bom. Tipo, assim, acho que é duzentos e pouco, você é duzentos reais. Mas é barato, pessoal, aqui, pela estrutura. Pela estrutura, tipo, o CTO2 é oitocentos reais o mês, velho. Pra treinar lá. Tem a academia piora. Eu moro na Zona Norte, tem aquela ED lá, tá louco. Quanto é a Moritec? É, então é tipo isso. Trezentos e cacetada. A Ironberg é a estrutura dessas aí. Mas a ED é top. Não é que é barato, barato. Não é barato o nível, tipo, comparar com a low cost, mas, tipo, é barato pra estrutura que eles oferecem, é barato. É, pra estrutura, é. Pra estrutura, é. Caramba, tem um público infinito ali.